E aí, galerinha chute da minha vida. Olha nós aqui, já no finalzinho da safra de acerola aqui, tem poucas aqui, poucas e boas. É isso aí, nesse domingão feliz aqui, um abraço para todos os inscritos aí, galerinha. Está passando 250 inscritos, estou muito feliz por isso. E estou aqui na casa do meu pai aqui no Ceita, me vi esse pé de acerola aqui. E é isso aí, viu, galerinha. Um abração todo especial para vocês aí nesse domingo. Aqui está o sistema aqui, bombeamento d'água para o maracujá, meu irmão. Vamos aqui, ó, para o maracujá. Tem esse reservatório aqui, não sei se tem água aqui, eu vou mostrar para vocês aqui. E as galinhas já estão cantando ali, viu, galera. E essa escada pode comigo, viu. Um pouco de água aqui nesse reservatório aqui, o bombeador. Lá do barreiro, ó. Aí, ó. Bombeador barreiro ali, ó. Vocês estão vendo aí, galerinha. E é isso aí, viu. Aqui, ó. Vou mostrar aqui uns pés de cana que tem aqui, ó. Muito bonito, viu. Olha que flores bonitas aqui, ó. Olha. Que coisa linda, viu. Ah, acho que está de flor aqui, viu, galera. Florzinha branca. Não sei como é o nome desse. Dessa flor aqui, galera. Não sei nem como é o nome desse. Se é um pé de favela, parece, eu não me engano. Mas deve ser, né. Aí, ó. Olha que pé de cana bonita aqui, ó. Olha essa torceira de cana bonita aqui, galera, ó. Que maravilha, hein. Está faltando só o engenho agora, né. Vamos ao engenho para a gente tirar umas canas aqui e fazer caldo de cana, viu. Olha que maravilha, olha. Oh, beleza, viu. Beleza pura, viu, galera. Água é vida, viu, galera. A gente tem água, viu. Tem água aqui, olha. E aí, vamos puxar agora do barreiro aqui, ó. E água, esses pés de cana com essas torceiras de cana e fica só o ouro, viu. Muito bom mesmo, viu, galera. Oh, que maravilha. Batalhar agora para a gente comprar um engenho, tá. Também essas canas para fazer caldo de cana, que é tudo de bom, viu, galera. E aqui, tá aqui meus irmãos, aqui, ó. Olha essa engenhoca, galera. Vou mostrar essa engenhoca para vocês aqui, ó. Aqui meu irmão feio aqui, ó. Coisa mais engenhosa aqui, ó. Meu irmão Carlinho fez esse triciclo aqui, ó. Uma caixa de marcha de carro aqui, galera. E botou aqui nessa motoca aqui, ó. Fez esse triciclo aqui, galera. Mas é show de bola, viu. É um trator para ter força, viu, galerinha. É muito engenhoço esse sistema aqui, viu, galera. Vocês podem estar vendo aí, ó. O motor da moto aqui, ó. No caso, fica usando duas caixas, galera. Usa a caixa do motor e usa essa caixa de marcha aqui, ó. Faz o triciclo, mas fica só o ouro, viu, galera. Tá rodando aqui para mostrar para vocês aqui, ó. Aí ele puxa essa carrocinha aí, ó. E aí tá aí, ó. O José Carlos ali, ó. Enchendo de mura de maracujá. Com a Alexandra aqui, ó. E aí, galerinha, show. Não tá outra galerinha, show aqui, ó. A galerinha, show aqui. Isso aí, enchendo de mura de mura aqui, ó. Vai plantar logo cedo da manhã, viu, galera. Pode botar mil quilos nesse reboque aqui. Que a motoca puxou, galera. Se não tiver muito buraco na estrada. Pode botar uma caixa daquela de mil litros aqui, que vai embora, viu. Fica bom, né, mais esse sistema aqui, ó. Aí o sistema de freio de carro aqui, ó. E aí, gente, usa uma inteligente, viu, menino. Vem aí, ó. Fica bom, né, mais o triciclo aí, viu, galera. Se quiser copiar aí o triciclo aí, ó. Pegou uma titãzinha aqui, ó, o motor. Vem aí, ó. Fica muito bom mesmo, hein, galera. Eu não sei nem andar nessa bicha, viu. Na realidade, eu nunca nem andei nisso. Não é todo mundo que sabe pilotar a bicha a primeira vez, não, né. Mas é engenheiro de mar aqui, ó. Mas junto a bolsinha é por ela aqui, ó. Olha a alavanca da caixa grande aqui no tal. É quem sabe passar a marcha aqui, ó. Olha a marcha aqui nessa outra alavanca, aqui, ó. E é isso aí, viu, galerinha. Olha aqui como tava com as candelinhas. Isso aí, ó. Bombeago do barreiro aqui, galera. Vem, ó. Bombeago aqui do barreiro, ó. Que beleza, viu, galera. Eita, gente. Aqui trabalhou muito, gente, esse barreiro aqui. Quando eu era criança aqui. Tempo da emergência aqui, viu. Era Seputunga. Era final de Zé Brejeiro. Final de Geraldo. Final de Lousa. Todas as pessoas que já morreram, galera. Todos trabalharam muito aqui, ó. Tempo de dificuldade de seca aqui. Grande, viu, galera. Aí vim com as páviolas, com os carrinhos de mão. Meu pai. Manoel Pequeno. Chicabouco. Eita, era muita gente, viu, gente. E o dono, né. O chefe de família. Era cadastrado na emergência, viu, galera. E vim ali pra esse barreiro aqui, da... Barreiro da minha avó aqui, ó. E é isso aí, viu, galera. Pessoas que... A gente lembra quando era criança que... Umas delas já morreram, galera. E a gente era criança. Tá aí, ó. Esse pareceu aqui, ó. Nossa, tem aqui a mania. Aí, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. As mudas do maracujá aqui nesse canteirinho. Você tá fazendo bastante sol, galera. É isso aí, ó. Tem quantas mudas aqui, Alex? A faixa de duas mil mudas, viu, galera. Olha aí, ó. Isso aí, a galerinha show todinha aqui, ó. Carregando a carrocinha aqui pra ir... Amanhã plantar lá na serra, viu. É que os caboclo aqui é time demais, viu, galera. Os caboclo aqui são time, não fala não, viu. É assim mesmo. Esse aqui é o Alexandre, que é o caçulo aqui. É do meus irmão aí, ó. E ali tá... Carlinho, que é mais velho do que eu. Aí, ó. Vai botar o triciclozinho à prova pra subir a ladeira carregada aqui de muda, viu, galera. E olha lá. A verengonça aí, ó. É só o ouro, viu, galerinha. Um abraço pra vocês aí, galera. A gente se despeda aqui, olha. Tudo de bom, viu, galerinha. Errando as mudas aqui do canteiro pra plantar, viu. Um abraço pra vocês aí, galera. Show aí, tudo de bom, viu. É só o ouro, ó. Valeu, galerinha. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.